E o Autódromo de Goiânia vai ser reaberto esse fim de semana, hein? Vem aí mais uma etapa do Goiás Superbike. A velocidade assusta. O barulho é de arrepiar. As manobras de apertar o coração até dos mais fortes. Pilotar a 240 km por hora numa roda só dá certo se o cara é pentacampeão goiano. Tudo isso para matar a saudade. Depois de dois anos afastado por causa de uma lesão na mão, Edson Morales está de volta às pistas. Correr e ir atrás desses dois anos aí que eu fiquei parado, atrai prejuízo e tentar buscar novamente o Tita ali. Mais de 80 pilotos de todo o país estão se preparando para a terceira etapa do Goiás Superbike. Uma das competições mais disputadas da moto velocidade. E tem piloto de casa que já saiu na frente, hein? João Ricardo é líder na categoria Master. Alessandro, segundo lugar na Pro. A primeira corrida da etapa eu ganhei, né? A segunda, o meu concorrente, o Edson Morales, ganhou ela. Nunca é tranquilo. Cada corrida é uma situação diferente. A prova será disputada no Autódromo de Goiânia. Depois de cinco meses fechado para a reforma, a reinauguração promete. A pista é bastante técnica, com curvas complicadas. E uma reta diferente de qualquer outra. Um quilômetro a maior do Brasil. Aqui, os quilômetros chegam a mais de 300 quilômetros por hora. Tem que ter sangue no olho, tá? Tem que gostar de adrenalina, não pode ter medo de velocidade. Aquele medo contido só até naquela margem de segurança, né? Mas é gostoso, é bom. É bom praticar.